Jovem Pan Saúde Olá, ouvintes, telespectadores e seguidores da Jovem Pan. Eu sou a doutora Ana Karina, sou dermatologista louca por cabelos e fundadora do Instituto Brasileiro de Estudos em Medicina Capilar. E eu venho conversar hoje um pouquinho com vocês de cabelo e quimioterapia. Vamos lá, como fazer para os cabelos voltarem depois da quimioterapia? O que fazer? O que acontece depois? Eu queria deixar muito claro para vocês que o cabelo naturalmente volta depois da quimioterapia. Não é necessário fazer tratamentos depois dela para que o cabelo volte. O que nós médicos podemos interferir nessa fase é fazer com que o cabelo volte mais rápido. Nós conseguimos acelerar a reposição dos fios. Mas em 98% dos casos, o quadro vai se reverter sozinho, tá? Hoje no meu consultório eu tenho inúmeros pacientes que tratam os cabelos depois da quimioterapia mesmo sabendo que eles voltarão sozinhos automaticamente. Porém, a velocidade, a ansiedade, o estresse do tratamento faz com que as pessoas tenham uma ansiedade, uma vontade de ter os cabelos aí de volta com mais rapidez. Nós estamos aqui para isso. Procure um profissional especialista na área, na tricologia dermatológica e cuide sim dos seus cabelos depois da quimioterapia. Estou às ordens para as dúvidas. O meu Instagram é doutora Ana Junqueira. Estou aqui para vocês. Jovem Pan Saúde